Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares à procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra amar te desfrutar todo esse amor Botar você no colo pra ninar Te amar como se deve amar Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Tão longe da sua paixão Se eu me entreguei Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Em minha vida Venha salvar meu coração Se eu me entreguei Se eu me entreguei Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir Se eu me entreguei Foi por amor Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Tão longe da sua paixão 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 Obrigado.